Agora o que nós viemos fazer na Audi? A gente veio receber o novo carro da Audi 100% elétrico, o e-tron. A gente vai ter uma experiência com ele, mas vamos ficar um tempo com esse carro e mostrar pra você. E isso aqui que é legal. Elétrico. A onda agora é não poluída. Cara, é outro fundo. Esse carro, caso você não saiba, ele é o preço de um Land Rover Defender, o preço de uma Land Rover, o preço, por exemplo, de um Volvo XC90, que é híbrido. Só que ele é um carro 100% elétrico. Dá pra ter um carro 100% elétrico? Léo, quanto tempo demora pra eu carregar com esse Combox da Audi 100% de carga e qual a autonomia? Se você tiver um trifásico em casa, com 220, você carrega o carro, se tiver zero, até 100% em 8 horas. Uma noite bem dormida. Tá, 220 nesse Combox? Normal, em casa? Em casa. Legal. Mas você tem que ter um trifásico. Legal. E autonomia? Autonomia, tudo depende da forma de dirigir. Mas esse carro, pela WLTP, que é uma norma de medição, ele vai até 436 quilômetros. Legal. A gente vai fazer um percurso Rio Petrópolis, né? Que é um percurso aí de 100 quilômetros, mais ou menos, né? Só que é uma serra. Então vai exigir subida e depois descida. O Léo me contou que você tem um sistema diferenciado de regeneração de bateria, que é o Pedal Shift. Exatamente, esse carro não tem marcha, esse carro são dois motores elétricos, um na dianteira, outro na traseira, né? De 135 e 165 quilowatts, somando 300 quilowatts, que equivale a 408 cavalos, né? E existe, não existe marcha, né? Mas existe o Pedal Shift. Então você tem três níveis. Você tem o roda livre, né? Solto. Ele totalmente solto, onde você não regenera nada ou regenera só no freio. Legal. Tem o Ralf, né? Que é a metade da regeneração. Tá. Então você tem o segundo nível. E o terceiro nível é regeneração total. Então o carro fica mais preso. Então você, por exemplo, já que você vai fazer esse percurso de Petrópolis, na descida, o legal é... É isso. Por exemplo, você saiu de Petrópolis com 200 quilômetros de autonomia no carro. Você pode, quando chegar embaixo da serra, né? Aqui no Rio já, você pode chegar com uns 200 ou até mais de 200. Porque dependendo da forma que você dirigir, você vai regenerar bastante energia pro carro. E essa regeneração pode chegar até 30% da carga que o carro tem. Pô, que legal. Então vai ser uma boa experiência, né? Com certeza. Legal. Bora pra dentro do carro? Aliás, vamos dar uma voltinha e vamos conhecer ele por fora. Bora. E a mala? Será que a mala é generosa? Muita coisa, né? São 600 litros, Felipe. É, pra um carro elétrico que usa as baterias abaixo do assoalho, até que é bem generoso. E como todo áudio? Subwoofer, né, fera? Eu gosto. E tem step. Não é todo carro premium hoje que vem com step. Então, mais um ponto positivo aí pro áudio. E, Léo, ele tem motor aqui, Léo? Tem motor, mas não é parente, né? Motor tá embaixo. Legal. Bem no eixo, né? E aqui tem uma malinha? Tem uma malinha, né? É, aqui é o front trunk, que eles chamam, né? O frank. Que é... As ferramentas estão todas aqui. Legal. E aqui, normalmente, a gente guarda o carregador. Bom, pela primeira vez eu tô me sentindo realmente aprendendo a ter um carro de novo. Que isso é um carro muito diferente de ter. Isso aqui é top, né? É nesse movimento. Bom, como eu não sou bobo, enquanto o Léo me explica o carro, eu vou deixar carregando, né, Léo? É isso aí, melhor, né? É isso aí pro mês. Melhor prevenir. A primeira sensação que a gente tem aqui dentro é esse manche, né? Cara, olha que maneiro. Não tem nada a ver com as configurações de carro que a gente até então conhece, né? Deixa eu ligar o carro pra poder abrir o teto solar. Bom, Léo, me explica que eu tô muito leigo aqui. Então, a parte... A primeira vez eu me sinto muito leigo nesse carro, cara. A parte do entertainment, né, aqui, é exatamente igual dos outros, né? Exatamente igual da linha Q8, Q7, A6, A7. Todos eles têm essa mesma... Essa mesma... Esse mesmo painel. Legal. Né? Aí você tem. Você já foi direto na câmera que você gosta, né? Gosto muito. Deixa eu fechar a porta. Fechando, você tem a câmera 3D, que essa é a novidade nesse carro, né? Aperta o freio aí, Felipe. Olha lá. Que legal, cara. Aí você tem todo o ângulo. E é impecável. Pisco o farol aí. Sensacional, cara. Sensacional. Sensacional. Você tem todo. Bom, como é que a gente vai usufruir o máximo de performance nesse carro em economia? Que o assunto é economia e esportividade, né? É isso aí. E achar um equilíbrio entre isso, né? Esse que é o legal da gente testar o carro. Saber se na condição normal é um carro usual de dia a dia. Acho que é o que todo mundo quer saber. A gente vai vencer uma barreira para o elétrico. Todo mundo quer saber se é possível ter um carro elétrico. E é isso que a gente vai provar. Aqui na tela, agora você está vendo o processo de carregamento terminando. Está vendo? Então o carro está com 99% da bateria carregada. Com autonomia de 305 quilômetros. Isso foi porque quem dirigiu antes, dirigiu de uma forma mais esportiva. Então ele registra, ele fica gravado a forma de dirigir do motorista anterior. Legal. E como é que eu acesso esse sistema de economia nesse carro, Léo? Como é que eu vou... É só eu fazer a... Ou tem um modo que eu seleciono que vai ser o modo mais agradável. Ou então, o carro tem o Drive Select. Beleza. No Drive Select você tem diversas formas de direção. Lógico que é a mais... Deficiente. Legal. Legal. Gente, estou duro para andar e agora a gente vai testar ali na pista. Bora. Com o Audi e Tron. Valeu. E assim ficou pronto. Transcrição e Legendas Pedro Negri